O fluxo de carros foi interrompido num dos lados da avenida Castelo Branco, na altura do bairro Ipiranga. Três motocicletas se envolveram no acidente. O torneiro mecânico Iago Ferreira, de 28 anos, que conduzia uma das motos, foi a única vítima fatal. Faltavam poucos minutos para as 8 da manhã. Todo mundo indo trabalhar, inclusive o Iago, o rapaz que foi vitimado por esse acidente. Ele estava parado naquele sinaleiro. Quando o sinal abriu, ele saiu, com a moto dele um pouco mais potente, numa velocidade um pouco maior. Aqui, mais ou menos, ele perdeu o controle da motocicleta. Foi quando ele tentou retomar o controle dela e não atingir o canteiro central. Nisso, ele esbarrou em outra moto. Os dois colidiram contra o poste. O outro envolvido teve a sorte de somente lesionar a mão. Já o Iago, torneiro mecânico, perdeu a vida ao colidir de frente com o poste. Iago trabalhava numa empresa que fica só a 2 quilômetros do local do acidente há mais de 10 anos. Estava indo para o serviço. Um terceiro motociclista que acompanhou tudo falou sobre o acidente, mas não quis se identificar. Na hora da batida, a twister capotou, acabou acertando minha moto na lateral. Não consegui controlar e fui parar lá na frente. A vítima, que só fraturou a mão, foi encaminhada para o gol. A polícia civil já recolheu as imagens de câmeras próximas ao local para compor a apuração do caso. O levantamento inicial aponta responsabilidade do condutor da moto. O motociclista que veio a óbito estava numa velocidade mais elevada e ia se chocar contra o canteiro central. Aí, nesse caso, ele jogou a moto e atingiu a segunda motocicleta. E as duas motocicletas ficaram grudadas uma na outra. Andaram alguns metros juntas até chocarem no poste de iluminação pública. Para os colegas de trabalho, fica a dor de ver o amigo nessa situação. O cara trabalha menos de um metro de você, assim, todo dia. E se você receber uma notícia dessa, é doído, cara.